Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma simulação de emergência no Palácio do Planalto com a participação de vários agentes da segurança nacional. Na reportagem de Pablo Mundim, nós vamos conhecer um pouco desse treinamento para casos emergenciais, que podem acontecer, por exemplo, durante os eventos e cerimônias presidenciais. Alerta acionado e em poucos minutos, todo o prédio do Palácio do Planalto foi evacuado. Os bombeiros foram chamados para controlar o incêndio e os brigadistas para atender as vítimas. Mas o que poderia ser uma tragédia não passou de uma simulação feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. O procedimento, que é realizado constantemente no Palácio do Planalto, segue todos os padrões de segurança e pode salvar vidas. Este é um dos momentos mais críticos da simulação, os primeiros atendimentos a uma vítima que supostamente estaria passando mal durante o evento. Tudo é feito de forma rápida e segue padrões de uma situação real. As pessoas com ferimentos mais graves foram levadas para um helicóptero posicionado na Praça dos Três Poderes. Ambulâncias do SAMU também foram chamadas para levar os pacientes para o hospital. Ao todo, 65 pessoas participaram da simulação. Seguranças, brigadistas, bombeiros, agentes da Polícia Militar, do DETRAN e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nós aproveitamos um caso real acontecido há dois meses atrás, em que um artefato elétrico do segundo piso, ele sofreu um curto-circuito. Nós utilizamos esse estudo de caso, nós agregamos a parte específica dos múltiplos feridos, que deveriam ser elevados para os hospitais de referência através de helicópteros e ambulâncias, e realizamos então um planejamento que com 22 minutos e 51 segundos, nós conseguimos executar de uma maneira total. Segundo o general Moreno, para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que ocorre em 1º de janeiro, todo o planejamento de segurança já está pronto. Nós estamos há 25 dias da posse e nós acreditamos que o nosso planejamento já está bastante completo. Lógico que os aperfeiçoamentos deverão ser agregados ao longo desses 25 dias, mas a integração, que é uma referência nacional aqui em Brasília, dos órgãos de segurança público federais e distritais, ela está cooperando para que todo esse planejamento esteja caminhando a passos largos para a posse. O Exército Brasileiro está doando blindados M41 para o Uruguai. As viaturas são de fabricação americana e a doação foi aprovada pelo Poder Executivo em razão de um acordo entre os dois países. A solenidade aconteceu no 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira entre o Brasil e o Uruguai. A doação foi feita porque, no Brasil, os equipamentos foram substituídos por novas viaturas. E, no início destas substituições, o Exército Uruguaio demonstrou interesse em receber os veículos. Os preços caíram no mês de novembro. Combustíveis e a conta de luz puxaram a inflação para baixo. Nós vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Redução do preço vista nas bombas e sentida no bolso. A gente vinha sofrendo com o histórico de aumento da gasolina, que fez com que a população deixasse de trabalhar de carro, muitos amigos meus estão indo trabalhar de bicicleta. Então, agora, com essa redução, eu vejo que melhora a qualidade de vida da população. Notícia boa para o Iago, que trabalha como motorista de aplicativos. A diferença faz todo dia, né? Para falar a verdade. Como a gente abastece todo dia, a diferença é todo dia. E para o Neri, que pega a estrada todo mês. Tu começar a somar em valores, mesmo que sejam centavos, no final dá um montante considerável. A queda do preço dos combustíveis foi um dos fatores que mais influenciou na redução da inflação neste mês. Só no preço da gasolina foi registrada uma queda de 3% em relação ao mês passado. E em Brasília, esse preço caiu ainda mais. A gasolina ficou, em média, 5% mais barata. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica a variação dos preços daqueles itens que fazem parte do nosso dia a dia, como a comida e o aluguel. É ele que aponta como anda a temida inflação. E neste mês, esse índice caiu 0,21%. Comparado com outros meses, é o menor IPCA desde junho de 2017. Se comparado com outros novembros, este é o com a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. Com esse resultado de menos 0,21, o IPCA acumula no ano uma variação de 3,59%. E nos 12 meses, o acumulado está em 4,05%. Alimentação e bebidas foram os itens que mais pesaram no bolso em novembro. Foi registrado um aumento de 0,39%. O preço da cebola, do tomate e da batata inglesa subiu. Já a queda no preço da energia elétrica ajudou na redução da inflação nas contas de luz, em vez de bandeira vermelha, bandeira amarela e menos gastos no fim do mês. Durante um evento em São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a queda da inflação e a retomada da economia brasileira. Tivemos a ousadia de reduzir os juros no Brasil, tivemos a ousadia de reduzir a inflação. Hoje, aliás, eu vindo para cá, lia, viu, governadores, a notícia de que deflação de 0,25%. Portanto, a inflação está caindo, está abaixo de 4%, quando a meta é 4,5%. E com essa notícia, nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas, ações do governo federal para o nosso WhatsApp, nesse número aqui, 619-9867-8787. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho